Bom, vamos lá galera, mais uma mentoria gratuita aqui, estou aqui com o Jorge Ele jogou um City & Go de 1 dólar 180 players Que ao meu ver é um torneio bem legal para a gente começar construindo o Bankroll Eu jogava muito deles, jogava ali bastante do meio dia 6, meio dia 8 E depois disso eu abri alguns MTTs com o lucro que eu fazia Então pode ser uma estratégia boa para você que está construindo o Bankroll Que quer dar uns tiros em MTT Esse vídeo aqui não é ao vivo, por mais que ele pareça ser Que a gente está aqui pelo modo estreia no YouTube Provavelmente você que está vendo o replay Mas pode ficar à vontade para comentar aí, mas ele não é ao vivo Bom, então vamos lá Assim como a mentoria passada, para quem não viu, está o replay aí no YouTube também Foi um City & Go de 180 players Então a estratégia basicamente vai ser a mesma Vai ser a gente jogar com cautela, a gente minimizar riscos no começo do torneio Para chegar na fase de push e fold, que é onde a gente consegue imprimir uma pressão nos adversários legal Com stack mais saudável Meu microfone está chiando, Jorge, ou não? Não, não, está tranquilo Beleza Então 9.3 aqui, fold As mãos que forem fold mais claro, eu nem vou comentar muito, só vou passar por elas Tem aqui acho que 250 mãos total Ize 7 suited, perfeito call Com esse stack aqui, 75 blinds A gente vai querer jogar todos Ize X suited Check, ele bet Vou só de call Boa, não tem porquê dar raise aí Acredito que dando raise a gente vai expulsar os blefs Vai expulsar mãos mais fracas Ou ele pode até pagar com rei rei Valavala, dama dama 1.8, 9.9 mais Uma ou duas bets Mas acredito que as três streets ele não vai pagar Então vamos deixar ele blefar Check, call, check, call Perfeito Jogo igualzinho Uma mão como essa, por exemplo, rei 10 aqui Que ele teria normalmente a gente dando check raise Ele já vai foldar Então, bem jogado aí 10.7 fold mesmo no gap 7.9 fold 10.8 fold Bala 4 fold Raise 2 fold 10.2 fold 9.6 fold Rei 8 fold Raise 10 suited Open 3x, perfeito Tomamos dois call Vou dar check call aqui Deep desse jeito Com broca, com backdoor A não ser que ele faça um size maior que 50% Eu já dou check fold Ou se, por exemplo, esse cara betar E esse cara der call Eu já dou fold A gente tem mais Implied odds Sim E odds direta também Se os dois der em call Vai ter mais dinheiro no pote Só que a nossa chance de blefar eles Vai diminuir Então a gente está pagando Pela equidade da nossa mão Por a gente ter algum tipo de valor futuro Ainda é uma mão ok Tem broca, uma over, backdoor de flush E pela possibilidade de conseguir blefar Às vezes esse cara aqui vai apostar um 8.8 Vai apostar um 9.8 suited de paus Vai apostar um par de 4 Vai apostar com valete E a gente vai conseguir blefar ele heads up no river Para esse size eu já foldo Já é um size mais alto Bem tranquilo o fold Valar 9 Dama 9 call Check fold Justo 9.4 Fold Mais de 7 Fold 7.4 suited Fold Valar 3 Reis 6 suited Esse reis 6 suited Eu abriria 50 blinds ainda Nesse field Que quando a gente acertar um flush draw Provavelmente eles vão ter um flush draw menor A gente não vai jogar que nem maluco Quando a gente acertar um top petting rei A gente vai jogar de maneira inteligente Por bluff catcher Controlando esse pote Então acho bem tranquilo Com sabedoria Abrir esses reis 6 suited 50 blinds deep Ou mais Menos que isso Eu já começo a foldar Mas Só uma dúvida Pode Você indica Qual posição para frente Eu abro Eu abro desde o TG Se você pegar Sim Se você pegar um range aqui Que eu já mostrei em aula Vou te mostrar aqui Um range Que eu jogo deep Que eu jogo cash game deep E eu acho que acima de 50 blinds É aceitável Eu acabo pegando esse rei x suited Que eu acho que tem uma jogabilidade melhor E acabo tirando outras mãos Tá Então por exemplo Onde que eu começo MP1 É Aqui no cash game Eu começo a abrir de MP1 Como Como em Em torneio já tem ante Tem um pouco mais de incentivo Em field fraco Onde não tem short stack Eu acho muito ok Você abrir Mas basicamente Seria esse o range aqui Se você pegar a primeira posição Que eu acho Não está aparecendo Não está aparecendo não Ah tá A tela não Vou botar na No paper track Vou parar de compartilhar Compartilhar de novo Agora sim Tá Beleza Eu acho que eu vou deixar do outro jeito Na real Porque Vai ficar ruim Depois no vídeo Vai ficar muito grande Beleza Tá Então esse daqui Por exemplo Seria o meu range de UTG Eu não abro rei dama Não abro azivala off Não abro 6-6 Não abro 5-5 Mas abro todos os ases suited Por conta disso Porque eu vou ter implied odds Porque eu vou saber jogar Eu não vou atolar Se eu abrir a ize 2 E acertar a ize 8-6 Obviamente que Eu não vou pra 3-streets Então esse é o maior perigo De abrir mão marginal É você acabar atolando Valor marginal Mas Essas mãos aqui Vão ter implied odds Muito bons Rei 9-suited Dama 9-suited Vão jogar melhor Pós-flop Que par de 6 Que ize vala Que tem um valor absoluto maior Que rei dama off Tem um valor absoluto maior Que rei 9-suited Mas em termos de jogabilidade Ele não vai ser tão bom E aqui a partir de MP1 Eu já começo a abrir Rei 5 Dama 8 Aí eu já começo a abrir As mãos off também Então você pode considerar aí A partir de MP1 Que é exatamente a posição Que você tava EP1 EP2 EP e MP1 Beleza Então rei vala Pode interromper Sempre que você quiser Beleza Tranquilo 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 Do check fold Aqui com esse rei vala Também Nem tento nada Justíssimo 4 e 7 Suited Fold Rei 6 Suited Call Check fold Mais de 5 off Fold Justo Muita gente aí Se perdendo Com eyes off Cara Eu gosto de tributar Esse 8-8 Aqui Eu acho que já é muito valor Contra cutoff Se você pensar A gente com 25 blinds Ali A gente menos A gente já quer Dar rei steel E 8-8 É topo do nosso rei steel Provavelmente a gente vai Chovar todos os pares Então 8-8 É muito valor 9-9 Já é bem mais Standard Tributar Contra outras posições Por exemplo O cara abrindo daqui Você pode tributar Um 9-9 Do botão O 8-8 Contra cutoff Já é legal Por que que eu falo Em posições Porque na teoria É pro cara abrir Menos daqui E mais do cutoff Então se ele está Abrindo mais do cutoff Eu vou tributar ele Mais do botão Quando ele abre do cutoff Do que Quando ele abre do hijack Por exemplo Então 8-8 A gente já puxa A iniciativa Para nós A gente vai jogar O pote heads up Na maioria das vezes A gente vai inflar O pote em posição A gente vai fazer Com que nosso adversário Fold mãos Que a gente está flipando Por exemplo Ele pode foldar Um 10 e dama E é um flip Então eu só vejo O benefício Da gente tributando Caso ele dê 4-bet A gente vai foldar Então Mas num field Que não 4-beta tanto É bem tranquilo Justo Bom tributo Eu continuo apostando Aqui com o meu range Inteiro também Pelos mesmos motivos Ali Que eu citei Preflop A gente vai ficar Com iniciativa Vai ficar mais simples Da gente jogar a mão A gente tem vantagem De range Nesse board Porque a gente tem Ice e rei E ele não tem A gente tem Ice e rei E ele não tem Mas eu faço Um size um pouco menor Acho que um terço Aqui já faz o serviço Nesse board Bem seco Se você for ver Aqui A não ser pelo Flush Draw O board está bem seco Ele deu Pode falar Nesse spot Eu costumo Eu dou a primeira E na maioria das vezes Eu acabo desligando O turn Dependendo da carta Seguinte Sim Nesse spot Nesse spot Aqui eu desligaria Porque Como eu falei O board Já está muito bem definido Então se a gente For pensar Que mão que ele pagou Flop Ele pode ter pago Com ice Com rei Com Flush Draw Essas mãos Dificilmente vão Foldar turn A gente não tem Size turn Para fazer A gente tem que dar Win Com um par de 8 Porque já tem O SPR está 1 Aqui E é muita loucura Para mim Pegar uma mão Sem equidade No escuro E dar a win Agora Porque o cara Pode ter o ice Como ele pode ter O Flush Draw Então Acho que a melhor Linha aqui é desligar Algumas vezes A gente ainda Vai dar check Check E vai puxar Contra um Flush Draw Dele que não quis Blefar Então Acho que é tranquilo Desligar aqui Nesse spot Sim Ele betou Fold Tranquilo Não tem o que fazer Jogo igual Aqui Tranquilo Rei 4 Fold Ice 9 Suited Acho justo Fold Mais deep Aqui com certeza Eu abriria Mas aqui com 16 Blinds É tranquilo Preservar esse stack Se a gente Se a gente está Se a gente está Numa situação Onde todo mundo Tem 16 Blinds 20 Blinds É uma reta final Onde afunila Bem mais Aí eu já gosto De abrir Porque a galera Já está em situação De pressão E eles não vão Defender tão light Quanto eles vão Defender agora Com esses stacks Mais deep Então Eu já gosto De abrir Porque a mão Já joga bem A gente não vai ter Tantos calls A gente tem um Blocker do ice Mesmo se a gente For para o pós-flop E a nossa mão Ainda é bem honesta Rei 4-fold Aqui também Para 3x Se o cara Abre mini-race Eu defenderia Fala 4-fold Beleza Se o cara For muito tight Eu arrisco Um limp Aqui Mas Tranquilo Dar o fold Eu não tenho Informação dele Tenho 20 mãos Só Então não dá Para tirar Conclusão Nenhuma 9-4-fold Ice-ray Tamo lá Tô Rei 8-suted Fold Vala 5-fold Vala 5-fold 10-9-fold Dama 6 3x-fold Mesmo contra a mini-race Eu foldaria essa O cara abrindo De começo de mesa Rei 6-suted No gap Aqui eu vou mandar A win Contra um limp Eu mando a win Eu costumo Boa Eu costumo Ignorar o limp Então O cara limpou ali E eu faria uma jogada De determinada posição Eu continuo fazendo ela Se a gente está Mais deep 25 blinds Eu vou limpar Atrás Com certeza Dama vala Fold Bem ruim Dar esse call Aqui Short stack A gente vai estar Bem limitado Das nossas opções E De jogar Pós-flop Então por exemplo Você não consegue Dar um float Aqui Vamos supor Que só vá Você e o cara Para o pós-flop Tem 380 no pote Ele manda 140 Você paga 140 Fica com 10 BB Para trás Seu stack Fica menor Que o pote Fica numa situação Bem esquisita Que parece que Você tem que Blefar qualquer coisa Porque você já está Meio que comitado Ao mesmo tempo Ele também Vai te pagar Qualquer coisa Porque ele já está Comitado também E o principal De tudo Seu range Fica capado Então seu range Fica muito fraco Aqui Se você tem Ice e valete Mais Se você tem Ice e dama Ice e rei Par de 7 Provavelmente Você vai querer Chovar pré-flop Entendeu Você acha que Teria alguma mão Que eu poderia Dar esse call Ou você acha Que é meio Que uma situação De push-fold Cara Talvez Assim Contra um cara Duro Um Ice e 10 Sulted Um Ice e vala Off As mãos Assim Que seriam As últimas A você chovar Então tipo Esse dama vala Em hipótese nenhuma Eu vou chovar Ele aqui Nesse spot Nem contra Cutoff Aqui eu vou chovar Ele provavelmente Talvez contra Cutoff Eu chove sim Mas fora isso Eu não vou Não vou chovar Então eu pegaria O meu range De chove E pegaria A borda ali As últimas mãos Que seriam as mãos Que contra aquele Adversário Eu sei que eu não estou Confortável em chovar Porque eu acho Que ele é mais tight Do que a média Então eu faria isso Com algumas mãos Desse tipo Tipo um rei Dama off Que você não quer chovar Então mãos um pouco Mais fortes Talvez você Poderia fazer isso Mas em termos De simplificar Não é nem errado Você foldar Uma mão dessa Que você está em dúvida E preservar O seu stack Para uma situação Mais clara Por exemplo Aquele rei 5 Esse rei 6 Aqui perdão É uma mão mais fraca Que um rei dama Rei valete Só que a situação Em si É muito mais clara Aqui para você Dar o win Aqui a gente tem certeza Que você pode dar o win Que é lucrativo Mas e um rei valete suited Daqui Já fica meio duvidoso Eu particularmente Não gosto Posso dar call Em algumas situações Contra jogadores Expressíficos Em situação de pressão Para botar Algum tipo de pressão E vou colocar Como trap Aqui Aisais rei rei Aí aisais rei rei Eu já acho Que você pode Dar esse call sim Beleza Meio pote Justo O borde Um pouco mais carregado A gente quer dar o win Então a gente Betando 150 Agora O cara dando call Fica com SPR De 0.8 Então fica num stack Bom para dar o win Justi Segundo posse Fold Mesmo no gap Fold 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 Mesmo no gap Fold 3 e 4 suited Defenderia contra a mini reis Aqui tranquilo 3 e 6 Fold mesmo no gap 5 e 3 Fold no gap Rei dama Tem que abraçar O cara vai chovar pior A gente só precisa De 40% Então bem tranquilo Ele chova aí Rei 9 suited Rei 8 suited Um monte de pocket pair Essas broadways Rei rei Faço uns 400 aí Não tão alto Para não expulsar eles Ele dando call O SPR Já vai ficar bem baixo Aqui Provavelmente um para um Então é bem tranquilo Vou slowplayar no máximo Esses pares Se fosse só contra esse cara Eu acho que eu limparia E jogaria 3 way Aqui Eu abraço isso Como uma oportunidade De dobrar Então eu tento sempre Traçar o melhor plano Para dobrar Óbvio que se eu faço 400 Os dois pagam Que é difícil Dos dois pagarem Porque tem um cara Bem short Bate ais no flop Contra dois Eu já vou aceitar o ferro Se bate contra um Cara só Eu vou dar um check call Provavelmente Ele também tende a jogar justo Porque os caras Ficam com medo E não tem muita experiência Em pote tribetado Mas Eu vou optar Sempre em correr o risco E tentar acumular mais fichas Pelo menos nessa fase Do torneio Do que Em Negar a equidade Em proteger a minha mão Se é uma bolha Por exemplo De TM Ou uma reta final Aí você pode Pegar mais essas linhas Que vão ganhar Menos dinheiro Mas também Vão ganhar Percentualmente Um número maior Você vai correr menos risco Mais e quatro Vinte pb Sem informação Eu dou só call Se é um cara Que abre muito botão Poderia pensar em chovar Eu gosto de dar uns Overshove De vinte Vinte e cinco blinds Contra a small Limpando Contra a button Abrindo Porque parece que Você doutrina o cara ali O cara já vai falar Pô, esse nego é capaz de chovar Ai, será que ele vai me chovar de novo Então eu não vou abrir Vou deixar pra ficar mais tight E aí provavelmente Role mais Mais spots Interessantes Pra você Eu foldo aqui Você vai ter Todos os eyes suited Dos três snipes Você vai ter Todos os eyes suited Desde eyes e três Que não acertou par Você vai ter Todos os dois suited Eu vou defender Qualquer dois Que seja suited Você vai defender Eu vou defender Toda a mão suited Então você vai ter Todo nove Você vai ter Todo valete Você vai ter Dama dez Dama oito Dama rei Dez e rei Então tem muita mão Aí pra você defender E essa mão é muito fraca Ela não desenvolve Não tem nenhum turn Que fica bom Então você tá jogando Exclusivamente por blefe Acabou que dobrou O valete A gente acaba tendo Um pouco de valor Check, check Eu não pago mais Nenhuma aposta E mesmo assim A gente perdeu Mesmo tendo Um cenário ótimo Mas não é Sendo influenciado Pelo resultado O que você pode fazer Na última aula Você assistiu A aula de segunda Eu fiz aquela parada Do MDF Lá, lembra? No Flopsila Então você pode Pegar uma mão Desse tipo Se você tá na dúvida Pegar o size Que o cara fez E pegar o range Que você defenderia E ver onde O eyes e quatro Se encontra Se ele é muito fold Se ele é close Dois e sete fold É, lógico Que você assistiu A aula, né? O sorteio Na aula Mais e dois Suted Onze blinds Fold Justo Mais deep Eu catuco Mais e seis Off Eu não gosto De chovar aqui, não Talvez eu chove Contra o cutoff Mas já Fico um pouco De desgosto Acho que eu prefiro Dar call E eu vou certeza Contra o botão Contra o botão Contra o small Eu vou certeza Contra esse cara aqui Eu não mando não Eu vou começar A mandar um eyes e nove Nele ali Um eyes e oito Suted É, o cara pagou mal Ainda Tem que foldar A mão dele ali Com certeza Esse eyes e quatro Aqui Eu dou raise Foldo para os dois Foldo para esse cara Com onze blinds Foldo para esse Mas tem que abrir É botão em gap Mesmo com vinte blinds Ah, sim Sim É gap no botão Aqui Tem que jogar Tranquilo Ah, não O cara abriu três É, ele Tá de a win de três Tá ligado Ah, tá Eu pensei que ele tinha Feito o raise Não, não Às vezes foi isso Que você confundiu Também Acontece Vamos ver Os caras tinham Três, três Eyes e oito Seis e dez Eyes e oito Catuco aqui Ninguém muito curto Stack de vinte blinds Mas Boa É, eu curto jogar de check Esses spots Você tá bem protegido Ah Eu falei sobre isso também Na aula Sobre ser bet fora de posição Não sei se você tava Mas eu gosto de Tentar inverter um pouco O fator posição Como o cara já tem posição E é uma vantagem muito grande Pra ele Eu gosto de tentar inverter isso Eu fechando a ação Então eu acredito Que a reação dele Vai ser mais light Caso eu bete aqui E ele dê call Ele vai dar call mais light Do que Caso eu dê check Ele bete Ah Ele vai pensar duas vezes Antes de betar de novo No turn Porque ele pode imaginar Que eu posso ter uma trinca Que eu posso ter o flush draw Agora quando eu beto E dou check Essas mãos já estão Excluídas do meu range E como essa é uma mão Que você não vai ter Três streets de valor aqui Em algum momento Você vai ter que dar check Eu já prefiro começar O flop do check Porque parece que a dinâmica Fica mais simples E fica mais fácil Pra gente desenvolver A mão depois Você tem top pair Tá protegido ainda Com oito de espada Então eu daria check aí E se ele betar Eu vou dando check E vou deixando ele betar Mais de cinco Reis Justo Já estamos mais deep Seu fone parou agora Deu uma chiadinha Mas já parou Ah não, beleza Então dou raise aqui Mais deep Tranquilo Nove e oito Completaria o mini raise ali Cinco e quatro fold Rei e nove fold Tá chiando agora, hein Começa do nada Essa parada, velho É, eu vi na live Que ela tava dando Uma chiada também Não sei o que que é Também Mas ele deu algum Mal contato, né Tá ainda? Tá Eu acho que ele dá Algum contato com a webcam Porque travou a webcam É Saiu a imagem E aí? Tá cheio ainda Ixi, Maria Tentar desconectar lá atrás Agora deu uma melhorada Tá bem pouquinho Parou agora E aí? Voltou Parou porque eu desconectei Agora parou Tá, beleza Então vou ficar nessa posição Tentar voltar com a webcam Senão a gente segue Senão a gente segue sem Também Foi Beleza Se voltar aí se avisa É Rei, rei aqui Se o cara for mais tight Visto que ele tá abrindo do TG Ele tende a ter um range mais tight Você pode pensar em tributar Pra não perder action Mas ao mesmo tempo Eu gosto sempre de slowplayar Como eu te falei Então eu daria call O cara chovou Além disso ainda abre espaço Pra esse cara chovar E esse Que é difícil Ele está um pouco deep ainda Principalmente o big Que é bem simples Pra ele colocar um blind E defender, né Mas Enfim Mas Esse tributo de De dois Foi dois e pouquinho, né Bem pouquinho Dois e meio É Eu acho que Pelo stack size É aceitável Mas eu já prefiro fazer 3x Cheio mesmo É Sim Qualquer posição Mais direcionada Em posição 3x Fora 4 4 Lógico Que vão ter exceções Por exemplo Você tem 25 blinds ali Você quer dar um tributo Fora de posição Você pode mandar um 3.6 Ali Pra dar uma economizada Às vezes Tá Sempre vai ter o fator Por exemplo Pensar num tributo light Você fala Ah, eu quero economizar Aqui porque é light Só que ao mesmo tempo Eu quero que o cara Fold já logo pré, né Então Já vou pro cheio mesmo E se pagar Pagou Call Eu dou call aqui Dou call Nesse race shield dele O cara pode estar Chovando par pior Pode chovar um ice x Esses caras cometem bastante erro Eu sei que parece bastante variância Mas 8x8 é muito valor aqui 9x9 a gente daria call certeza Então 8x8 é a próxima mão ali Acho que é meio close Mas é mais pra call Do que pra Do que pra fold E de novo Não tem info do cara, né Agora se tiver mil mãos dos caras 500 mãos do cara E falar que ele é duro Beleza Aí eu acredito Mas sem info ali Eu acabo dando call Mais de 8 call Bet call Sim, agora é um cenário Tem o backdoor Justo Check call Boa Não curto liderar Qual que é o objetivo do lead aqui? Na verdade eu acho que eu Quise comprar o flush É, então Eu acho que o flush Você faria um size maior Ou você daria check Check a win Então se você Que nesse nível Eu não vou fazer isso Mas pode ser que contra um cara ali Valui betando dois pares Valui betando trinca Valui betando um flush pior Num torneio mais caro Contra jogador pensante Você pode dar check a win Porque você representa um flush nuts Mas contra esse cara aqui Eu só daria check call mesmo Acabou sendo por valor Mas é um risco que você corre O cara pode te dar win Vendo que você está fraco Sim, entendeu? Eu tento fazer trap com esse 10-10 aqui É muita ficha E o 10-10 é muito forte Então ou eu vou dar limp aqui Para esperar ele dar raise e dar win Ou eu vou abrir tipo 3x Para que ele decole Ou para induzir ele a chovar Com mais ficha no pote Mas jamais O cara aqui com 24 blinds Eu vou chovar esse 10-10 reto Acho que eu não tenho chove reto Aqui com 24 blinds As mãos que eu quero chovar reto Para me proteger Tipo 2-2 3-3 4-4 Ice-10 off Eu vou dar limp Esperar com que ele dê raise E aí eu chovo Mais de 6 Tem que ir aqui 36% Só tem esse dinheiro morto aqui Eu vou all in por cima Para isolar Mas não contente Mas eu vou por conta Do dinheiro morto do cara ali Rei dama O cara deu all in Você isolou Justo Rei dama off Raise 8-5 Contra botão Cara 30 blinds Defendo também Check fold 4-2 fold Dama 6 No gap eu abro 5-3 fold Ice-9 off Raise Bala 3 fold 6-9 fold 3-2 Dama 10 Daria call No mini raise 6-9 suited Raise Boa Até que me prove o contrário Que um desses Que esse cara é muito agressivo Continua abrindo Você bate um terço Faço menor Você bate um pouco menos Ali até um quarto Dá para fazer aí nesse board Board bem seco Ice-2 Catuco de novo Os caras estão deixando Se jogar Então eu continuo abrindo Acho ok esse fold Aqui numa situação Que tem dois regs Aqui eu foldaria Mas os caras estão deixando Se abrir Eu continuo abrindo Dama 10 Fold Já não gosto muito Muito longe No meio da mesa Não sei que seja Bolha Uma situação Específica Ice-5 Já prefiro abrir Esse Ice-5 Do que o Dama 10 Vai jogar bem melhor Esse Ice-5 Eu abro certeza Na real Com esse stack Dama 6 fold Dama 10-5 fold Valadez Suta de raise Deu a win Tem que pagar Justo Raise-7 fold 7-9 fold 3-9 fold 4-9 fold 3-6 fold Boa Vejo muita gente Defendendo multi-way Seu hand tem que ser Mais duro ainda Multi-way Porque você precisa Ter uma mão mais forte Para jogar contra dois Embora você precise De menos odds Mas você pode Entrar em situações De reverso Implied odds Também Tendo uma mão mais fraca 7-6 fold Ice-10 suited Eu faço um size Para expulsar geral Mesmo Eu faço um size De tribete Aqui Então eu considero Que esse cara Abriu 600 Vou mandar uns 1.500 2.000 Tentar induzir Esse cara ao all-in Você já vai estar Comitado com ele E eu não quero muito Jogar fora de posição Prefiro coletar Esses 1.500 Que tem no pote Caso alguém decol A gente joga Eu faço um pouco maior Todo mundo falou Sim Do check fold Abriu o flush troll Eu daria bet Agora Você é obrigado A dar esse call Ainda Tem odds quase direta Você tem 25% Se contar o ice Mais 9 do flush São 12 cartas E você vai ter 24% Em média Então mais os 3.000 Que você tem para ganhar Caso bata Dama a dama Raze 7,6 fold Raze 8 Ok Ainda um stack De rasteel Os caras estão deixando Passar bastante Eu abro 6,6 Pela mesa Só tem um cara Curto aqui no big E eles estão bem tight Então eu tentaria O catuco Mas ok Foldar ali também Se tiver Se tiver na dúvida Raze 3 fold Raze 5 Acho que eu catuco Esse Raze 5 O small parece bem Bem tight Jogar contra o big Ali em posição Contra um range de big É tranquilo Não costumo abrir Esse Raze 5 Ali não Principalmente contra Stack de rasteel Mas como eu falei Os caras estão deixando Eu vou ampliando O range Eu procuro fazer Esse catuco Esse negócio Mais de fazer Com o Sulte Sim Sim É o R2 Sulte Não Sim Sim Aqui a gente Tem spot que vai vir E a gente tem que pegar Não dá pra gente saber Se vai vir o futuro Não Mas entendo Esse 10,10 Aqui eu já tribeto Contra a Kutof É muita força Se você pensar Que você tribetou Um 8,8 Do botão Você tem que tribetar Um 7,7 Do big Porque mesmo que você Ah, você tá em posição É que aqui A gente tá partindo Do princípio Que não vai ter Muito mais jogo Pós-flop Por causa dos stacks Quando você tribetar Você vai fazer um tribet cheio Aí 3,200 Provavelmente o cara Ou vai chovar Pode ser que ele pague ainda Mas é mais difícil Ou ele vai chovar Ou ele vai foldar E se você pensar Que você tribetou Um 8,8 Sendo que tinha Duas pessoas pra falar Agora que não tem Mais ninguém pra falar Você tem que tribetar Uma mão pior que o 8,8 Por valor Então é bem tranquilo Esse 10,10 Aqui tribetar Bet do call Defendo a primeira Tranquilo Tem que defender aqui 100% das vezes Contra esse cara tight aqui Eu tento limpar E vejo como ele reage Bala 10 Reis Justo 8,8 Esse é um spot Por exemplo Que eu não quero chovar Tem 75 mãos do cara O cara abre 6% de EP 8% de MP Parece um cara bem duro 13,10 Então tipo Aqui o cara tá de EP Então eu não quero chovar Da colva Aí Foda-se Tá ligado Não gosto muito Mas é o que tem que fazer É Eu acho que eu já foldo Contra outro pra falar O cara bem curto Sebetando ali Aí não dá pra foldar Mas eu também não curto Dar o all-in Se o cara tá blefando Você já tira o blefe dele Eu sei que dá um desesperinho No fundo ali Você fala Acho que eu tô ganhando Já quero encerrar a mão Mas essas horas Tem que ser frio E tem que dar só call Tá ligado Se você acha que sua mão é boa Vamos manter o range de blefe dele Acho ok continuar no turn Já que você continuou flop Mas eu teria foldado o flop Ele sendo um cara mais tight Sebetando contra dois 7,8 call Check fold Eu dou fold aqui Não vejo sentido nenhum Sua mão não melhora Em nenhum turn Você tá fazendo um size Bem baixo ainda É tipo da all-in Naquele 8,8 Que a gente viu lá É achismo Ah, acho que ele não tem a dama Nem o 10 Por quê? Porque eu acho que não Então tipo Ele pode ou não pode ter E você tá totalmente no escuro Então eu pelo menos Escolho uma mão Que tenha mais sentido Que tenha algum blocker Alguma coisa do tipo Acho ok chovar aqui Se você quiser Mas eu vou de limpe Não curto dar esse raise Acho que você só infla O pote fora de posição Fica muito simples Pro cara Pro cara dar o call aí E jogar em posição Contra você Num pote inflado Então eu dou limpe Se ele der raise Você tem limpe chove Com uma mão com equidade legal Que já protege bastante Ele não vai dar tantos raises Porque você já tá short stack Check call Broca duas overs Dou check de novo Deixo pra blefar river Acertamos Mando aí Duas vezes o pote Faço um size gigante Se ele tiver o 6 Ele vai te pagar Ele pode tentar dar um hero call Com 8 Com 7 ali Então eu já vou Vou sempre pro estouro Nesses casos aí Você não betona Nenhuma street É muito simples Pra ele Encanar Que você tá blefando Raise set suited Raise Tranquilo Dama 10 Raise Tranquilo Dama 6 Fold Eyes eyes Raise Sonho 9-9 Vou na minha Vou limpe Como você abriu Dá pra você abrir Check Dou check Não gosto muito Acho que você não vai ter 3 streets Prefiro deixar ele blefar Prefiro jogar de bluff catcher Fechar a ação Vai ficar muito mais simples De jogar Você vai betar agora Dá check turn E ele pode dar duas bombas Você tá no escuro Ou você vai betar agora Betar turn E você tá no escuro Você não sabe por que Você tá betando Se é por valor Ou por blefe Só que a partir do momento Que você dá check Ele dá check atrás Você pode value Betar duas streets Tranquilamente E você abre oportunidade Pra ele ficar te blefando Também Agora você teria que foldar Provavelmente Caiu naquele spot Que eu te falei Você dá uma bet Depois você dá dois checks E você acaba tendo Que foldar river Porque você tá capado Você nunca tem o flush Você nunca tem a dama Aí ele te blefou Provavelmente ele te blefaria Você dando check também De qualquer jeito Mas você aumenta A chance dele te blefar Dando check Se é um cara Um pouco mais tight Que esse Ele já folda Pra sua aposta Ali no flop 2, 4 fold Vala 7 fold Vala 3 fold Mais de 7 fold Do fold Se é mais de 7 Aqui muito ruim Não sei que seja a bolha Não sei Você sabe com quantas fichas Com qual blind Que é a bolha Mais ou menos Eu acho que aí Já tá Funilando já Mas já tá em Tm Já já É 27 né Provavelmente já tá em Tm Tá 2 e 3 Justo Fold Dois caras curtos Agora Reis 6 fold 10 e 8 fold Vala 10 Do fold Eu não sei que seja a bolha Agora tem que ficar mais esperto Uma que você já tá abrindo mãos Que eu não abriria E outra que tem 3 stacks De reis 2 aqui Quase toda hora Esse cara tava short Agora tem esses 3 Spot perfeito Pra você tribetar aqui O cara abrindo do cutoff Você do botão Você com uma mão Que tem dois blockers É uma mão que Eu não quero ficar jogando de call Porque não é uma mão tão boa A gente não deu nenhum tribet ainda Isso não é tão relevante Porque o cara não tá com a gente Desde o começo Mas pelo menos Desde o tempo que ele tá com a gente A gente não deu nenhum tribet Dois caras curtos Então você dando call Você abre espaço Pra eles te darem reestil Você dando tribet A sua tribet representa mais força Porque você vai ser obrigado A abraçar Pelo menos esse cara do big Então eu vou pra 4.800 aqui Tribet cheia Bem tranquilo Com dama 10 Dama Vala Rei 10 Essas mãos off aqui Contra o cutoff Nesse spot Onde você e ele Tem um stack saudável Então você consegue Botar pressão nele O call é bem ruim Tanto pela mão Quanto pelos stacks Pra falar depois Check ok Bet Boa Justo Jogou justo Pós flop 5-5 Mesa curta Tranquilo Raise Dois stack de raise Steel A gente vai abraçar Esse Jackson aqui Provavelmente Que é mais agressivo Pra esse Eu acho que ainda Fold Justo 7-6 suited Fold Rei 10 suited De novo Prefiro ir pro tribet Do que pro call Entendo os motivos Do call Mas você perde muito EV Esse cara pode chovar Aqui uma mão Que ele não chovaria Esse cara fica com Um big blind Só pra ele colocar Pra ele vir Esse cara provavelmente Dando limpe No mínimo call Ele vai dar Então você vai jogar Fora de posição Contra 3 Sendo que você pode Botar pressão Num cara Que deve ser um cara Bem ruim Pelas stats dele Não tem muita mão Mas sempre considerando A mostragem que a gente tem Então eu vou de 4x 3x e meio E se você tivesse tribetado Ele na outra Pra mim é melhor ainda Tribetar ele de novo Aí você fica refém Você tem uma broca É ruim sair betando No turn contra 2 Mas eu acho que É a melhor linha Fazer tipo um terço E aí no river Mandar uma paçoca Porque na teoria Não é pra ele ter dama nunca Então você representa a dama E já era Tá ligado Que se foda E o call é bem ruim Então se deu check Eu dou check fold Você viu O cara não tem nada Mas ele tem posição Tipo Que é uma força bem grande É Um bom candidato Pra se escolher Pra tribet De novo Esse cenário aqui É horrível da call Você cria um spot Pros caras ficarem chovando E nos limites maiores Os caras pegam Esses spots aqui E você não vai conseguir Jogar de call Então nessa situação Ou eu tribeto Ou eu foldo Como você não tribetou nada Eu tribeto esse cara aqui Tranquilo Tem aí 25 blinds Quase Dá pra tribetar ele Pra foldar ainda 9 e 8 Suta de raise Tranquilo 10 e 4 Fold Eyes e 2 Fold 3 e 2 Suta de fold Dama 3 Do raise Deve ser bolha de FT Isso daqui né Ou FT né Não sei Você caiu em terceiro Nesse Vamos ver quantas mãos faltam Falta um bocado ainda Não dá pra saber De qualquer jeito Tem pressão aqui Então eu daria Daria raise com esse 9 e 3 Aqui E os caras estão deixando É o que eu estou te falando Ninguém reagiu ainda Assim como você não reagiu Teve 3 spots de tribet ali Você poderia ter pego E acabou não pegando Raise 5 Mesma situação Do raise aqui Até que me prova o contrário Que os caras vão ficar Dando raise till Agora deve ser FT né Sim Acho que tem Rei 3 Suta de Não Talvez não Chegou outro cara aqui Bom Sei lá Mas está na reta já 10 e 4 Fold É o do fold aqui Contra a lead O cara está bem de bistec Então não vai ser um cara Que vai querer foldar E a gente nunca melhora A nossa mão Eu largo mão É Acho ok você fazer isso Mas De novo A gente não tem info Nossa mão nunca melhora Eu acho que um cara Que lidera aí Quase meio pote Vai sempre pagar o seu raise Com esse stack aí Mesmo que ele tenha o 8 E aí Será que a gente vai ter coragem De continuar no turn No escuro Sem saber se ele tem o 8 Ou um draw Com uma mão que não melhora Então por isso que eu já desligo Ali no flop Acabou que ele foldou Mais e 8 Raise Tribet fold Rei valete Raise Dama 4 fold Mais e 5 fold 9 e 6 Bala 4 Mais e dama Foda Faz tempo que eu não vejo Essas jogadas Viu velho Mas eu acho que eu não me aguento Não Eu pago velho Eu não consigo ver Se você está perdendo Você está perdendo Só de ice e rei Ele não vai ter ice ice Rei e rei Nem dama a dama Nunca Principalmente por não ter bounty Não tem nem isso ainda Para ele justificar Então Já que você não está perdendo Ou você está ganhando Ou você está flipando Tem argumento Para você justificar Vou foldar Não quero Não quero essa variância Tal Mas Putz Eu não aguento Acho que a chance de você cravar Vai aumentar tanto Tem uma mão pior Uma mão nada a ver Na verdade Eu acho até que eu tenho Um note desse cara Eu acho que eu estou lembrando Agora desse FTC Ele é russo Ele é doido mesmo É então Ele vai fazer isso Várias vezes aí Sim Essas horas tem que fechar O olho e ir Não tem o que fazer Pribetor Justíssimo O cara deu Code call Atravessado ali De novo Eu geralmente Eu costumo Abrir de CBET 100% Mas numa situação De open De single raised pot Ou de tribet pot Que a gente está jogando Contra o cara Que foi o cara Que abriu e pagou Sua tribet Mas um cara Dando um code call Eu fico um pouco Ressabiado Porque o range dele Tende a ser mais forte Então tende a ser Aizidama Aizidama Aizivala E eu acho que Essas mãos Ou você está ganhando De longe Ou você está perdendo De longe Meio assim O cenário E eu acho que Você não vai ter Três streets Nesse board Com rei e rai Então eu gosto De começar de check E reavaliar Depois Mas ok O CBET Você vai dar check turn Provavelmente Justo Tranquilo Aí chove Fulamo Se não Se não vem Esse valete Eu acho que Pode ter valor Ainda de você Chovar Contra esse size Porque provavelmente Ele vai te pagar Com 10 Provavelmente Ele vai te pagar Com 9, 9 8, 8 Algumas vezes E pelo size dele Ele quase nunca Tem o rei O rei Que é beta Mais alto Eu acho Na maioria Das vezes É o do all-in A mão que paga O all-in Paga esse raise Ele vai te pagar De qualquer jeito Pode ter certeza Disso Então Você deixou De extrair Ficha Já deu pra ver Que o cara É bem ruim O meneguete Eu fold Esse ice valete Não gosto Deve ser Bem na risca Ice dama Eu vou Certeza E ice 10 Eu já fold Então Fica na dúvida Como é 15 blinds Eu acabo foldando Se fosse um ice valete Suited Acho que eu iria Mas é close Foda Cara Eu acho que eu pago É o que eu te falei Já vimos ele chovando Ice 8 Ele pode estar chovando Pior Você está mutado Você mutou de algum jeito Eu estou vendo Que seu microfone Está mutado Deixa eu ver Se eu consigo Te desmutar Não É você mesmo Aí Oi Ah tá Achei que você estava Falando comigo Eu vi sua boca mexendo Não Não Relaxa Relaxa Rei 8 Fold Rei vala Sultad Reise 6 e 2 5 e 7 Rei vala Sultad Fold 10 e 5 Limparia Esse 10 e 5 Aqui O cara chovou Foldamos Bala 7 Fold Rei 9 Acho que eu catuco Esse Rei 9 Aqui Situação de pressão O pessoal não está reagindo muito Tudo aquilo que eu já falei Mas é ok O fold ali Se tiver alguma outra leitura É melhor abrir aquele Rei 9 Do que esses Dama 10 Que você anda abrindo No meio da mesa Esse daqui eu não gosto Tem um pouco não Check Check call Aqui Check check Do check de novo Check de novo Do check de novo Perfeito Joga o jogo igual Não tem valor Deixaria o cara blefar ali Agora o cara não chova No vala vala É Não Horrível 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 O cara tem Mesma quantidade de ficha Que você tem 50 blinds Dá a raise de 3x Joga em posição Não dá pra dar esse chove Não É Nem em um caso De tentar Mostrar um roubo Assim Não Não porque Se você pega Você tinha Você tinha Aise Dama E você tinha Aise 10 Com um cara Que você tem informação Que faz loucura E você não pagou Percebe como é difícil É verdade Como é difícil Pagar Pagar overbet Assim 1010 Tribeto Aquele mesmo cenário Lá você tribetou 8,8 Gostei muito Poucas pessoas fazem aquilo Tem que tribetar Esse 1010 Por valor aqui 3x Bom Dá pra betar ali Uns 70% Já num board Carregado Assim Contra dois Mais justo Size Tem duas opções Ou você dá check Tenta pegar um blefe Do cara Ou você vai pra Última street De valor Contra um Flush draw Eu acho que ele Não tem muito set O cara Tende a betar Sair betando Com top pair Então acho que eu dou check Aqui Reavalia o river Pra tentar pegar o blefe Mais e 10 Fold Mais e 4 Fold 6,6 Se for FT Aqui eu dou call Gosto Porque aí você consegue Botar pressão no cara Tem dois caras curtos Então você bota Uma grande pressão FT Então beleza Então eu gosto De dar esse call aqui Gosto até de tribetar É Eu foldo Aquele mesmo spot 15 BB Foda No melhor cenário Vai ser flip Aí eu acho Eu acho que você não precisa disso Você pode usar suas fichas Pra botar pressão Em vez de ficar pagando Mais e 5 Acho que eu dou call aqui O cara fazendo 4x A gente sabe que ele é um fish Maníaco Você tem uma mão ok Pra tentar jogar contra ele E tô jogando Pensando no stack dele O cara tem aí 35 blinds pra trás 10,6 Limpe Justo 6,9 Fold 6,6 Raise Fold É Tem que respeitar ele Agora não tem o que fazer Você não pode correr o risco De ser eliminado Com dois caras curtos Ali antes de você Agora é a hora que você tem que respeitar Rei 10 Do chove Spot bem bom pra chovar Dois caras curtos Joga pressão pra ele Você dando raise Fica muito ruim De você dar call depois Se você quer fazer armadilha Você fala Não Quero que ele chove pior Tô disposto a pagar Então dá o limpe Você acabou de dar um limpe Ele chovou em você Então dá o limpe Do check call aqui Jogo por valor Esse rei high Nesse board seco Não acho que tem muito sentido Betar aqui Você não faz foldar Nenhuma mão Pior que a sua E ele ainda pode te pagar Tendo posição Pensar em te blefar depois E aí você acaba caindo Numa linha esquisita Resolveu betar de novo Sem sentido Não sabe se por valor Ou por blefe O cara tá ficando Com o stack curto ali Enfim Tamo no escuro Ele pode ter o wise Pode ter o 5 E C no fundo Tá torcendo pra ele ter Um flush draw Então fica Fica uma linha esquisita Ali Percebe Não fica tão simples De jogar Chovou esse rei 5 Aqui Dois short stack Esse cenário aqui Você pode chovar N2 nesse spot Dois caras short stack Aqui os dois lutando Pra saber quem vai cair antes Então eles tendem A ficar bem tight aqui Caiu Rei 5 8 e 2 Suitage Walk Ice e 2 Fold 10 e vala Eu dou raise Se for pra jogar Faço 3x 3x e meio Isolo Não quero jogar de limpo Uma mão off Pegou o russo ali Raise aqui Sempre Ice e 3 suited Não tem porque foldar 6 e 10 No fold Se fosse suited aqui Eu daria call Não acho absurdo Dar call não Mas tem que estar bem seguro Porque tem dois caras short Esse cara pode botar pressão Call Call Eu mando a win aqui Vou pro estouro De novo Você pode até mirar Betar um terço Mirando ele ter um ice aí Pra te pagar de ice high Ou ele ter um 8x8 Mas eu vou pro estouro Eu tento achar ele com 5 Eu tento achar ele com pocket pair Que não vai Vai desligar Tá Boa 4x4 Foda 7x6 5x7 Check Call Fold Ice e 7 Fold Damasset Fold Caiu o cara justo Damasset suited Call Você pode pensar Você pode pensar em dar Raze aqui Tentando representar Esse cara vai ter um c-bet Bem natural aqui em posição Esse cara do small Pode ter pocket pair Pode ter ice high Pode ter o 2 Pode ter flush draw também Então dá pra você tentar Fazer uma manobra aqui Fazer tipo 4x Aí uns 12 13 Acho ok Só call Eu me atolei nessa mão É Mas é sick Não tem muito como foldar Depois que o cara chove Eu acho que eu foldo É uma bosta falar isso Mas esses 26 Eu acho que eu foldo Porque isso muda Sua situação no torneio Você tá empatado em ficha Com esse cara E ele nunca vai chovar pior Pode ter certeza absoluta O cara nunca chova pior Nesse spot Ó que spot sick Nego lidera O outro paga Ele vai chovar o que? Com flush Com flush ele vai pensar aqui Com flush em 9 Por exemplo Ice 7 Raze Tamo lá Raze chill neles É a do all in aqui Tem que chovar aqui 20 blinds Pode chovar tranquilo Botão contra small 7 e 2 9 e 3 Ice 7 Do raise esse ice 7 aqui Dama 2 fold 4x4 All in GG Eu acho que você joga Muito bem o early game Quase não vi erro No early game Com exceção de Dama 10 Que você abriu Do meio da mesa Duas vezes Mas fora isso Você Pontos importantes Você não Tribeta pré Pelo menos Aqui nessa hand History Eu vi alguns spots Você podia tribetar Você não tribetou Small pra big Você tá com dificuldade Quando você é o small Esquece aquele size De 2x Não faz isso Limpa 100% das mãos Abaixo de 50 blinds E abre 3x 100% das mãos Acima de 50 blinds Não é 100% Rende 100% É 100% das mãos Se você for jogar Isso já vai facilitar Já vai deixar O jogo fluir Mais simples ali E por último Você tá desesperando Muito com valor Teve o 10-10 Teve o rei-rei Que você podia ter Slowplayado Pelo menos um dos dois Teve o vala-vala Ali também Que você desesperou Você tá pegando Ali os extremos Você jogou um 10-10 De call Que eu tribetaria E você jogou um 10-10 De all-in Sem sentido nenhum E eu acho que Isso é o que eu vi De mais importante E aqui vendo Duas mãos Que você foldou O ice set E você quis Foldar uma mão Ali do botão Não foi tão recorrente Mas ficar mais atento Ali que quanto mais Perto do botão Mais mão Você tem que abrir Mas eu acho que é isso De coisa mais grave Que eu analisei Foi isso Certo Esse Você acha que um range Bom pra mim Tá limpando Na verdade O de tribet No small Seria Assim um pouco maior Que o do botão Ainda Depende contra quem Se o tribet Se a gente pensar Por exemplo Que você vai tribetar 12% Quando você tá no botão Contra o cutoff Tem dois caras Pra falar ainda Tá Mas você tem posição Na teoria Você pode jogar Mais mãos Não vou nem falar Só em tribet Vou falar em Tricol e tribet Você pode jogar Mais mãos Do small Contra o botão Porque só tem um cara Pra falar Então Seu range Vai ficando cada vez Mais forte Agora Falando do small De maneira geral Contra o resto Da mesa Eu não te aconselho Ficar tribetando muito Porque você tá fora de posição Acho que até foi ok Os spots Que você deu o call Eu só Eu só tribeto Quando eu tenho certeza mesmo Por exemplo Esse ice 7 Contra botão 20 blinds É excelente Pra dar race till Você acha que o cara Abre pior Que ice 7 Do botão Sim Então Você tá dominando Um pouco O range de open dele Então você pode chovar Porque Às vezes que passar Você ganhou 100% Das fichas de jogo E às vezes Se você tomar call Você ainda vai ter 30%, 40% Então é uma situação Bem boa Pra acumular Ficha race till E aí Por exemplo Cutoff abre Você tem 10-10 No small É muito valor É só Eu tento sempre pensar Na mão Que é uma acima Valavala Serão tribetas Certeza? Então 10-10 Deve ser tribet Ali também Se Valavala Você tem certeza Absoluta Que ser tribetas 10-10 É a próxima mão Não tem como Ela ser tão mais fraca Entendeu? Então eu tento ir Construindo os ranges Assim Certo Tem mais alguma dúvida Aí pode mandar É O Dama 10 Que eu já tinha reparado Já que eu tava Cometendo esses erros Já abri Do início da mesa Agora eu até procuro Não Nem Nem abrir Sim Esses ases menores De UTG Que eu Eu não Eu fico meio assim De abrir ainda Mesmo o suited É Eu acho que Que dá pra abrir Porque tem blockers Quando Quando for pra flush Você tem um nuts E os caras não foldam Nenhum flush Tipo O cara deu a win Com um second nuts Numa ação insana Aqui Num board Que poderia ter full Entendeu? Então tipo Eles não foldam muito E você sabe Controlar bem Eu acho que seu erro Não tá Ah E pós-flop Você pode ser beta Menor em posição Também contra um cara Só Você controla bem Então No pós-flop Ali fora de posição Em posição Você controlou bem Então acho que Que dá pra você Colocar esses ases X suited Com o stack Que você tiver confortável Se você ficar cabreiro De abrir com 18 blinds Folda Igual você foldou ali Com 15 Com 12 Eu acho ok Mas mais deep Pode abrir Tá É Uma Uma outra dúvida Você acha que Um Um Eyes 9 Sulted Com menos de 15 blinds É justo Eu Mandar direto Das posições Iniciais Ali Não Não Prefiro abrir Prefiro abrir Corro risco Fico com 12 blinds 11 blinds Mas se eu mandar direto E cair Eu vou me sentir mal Tá ligado? Eu vou falar Putz Eu só vou tomar Qual o pior, né? É Chovei demais Tá ligado? Eu vou pensar comigo E Eu não uso Tabela de De chove, né? Sim Mas Assim Com menos de 10 blinds Eu Eu não jogo Eu só jogo Push e fold Sim, sim, sim É, eu também Então, tipo Você Como que eu vou perguntar? Tipo, você não Não recomenda eu ficar Mandando esses Esses Ases mais fracos Do início da mesa Mesmo com Não Não, não É, aí é foldar E esperar Esperar uma situação melhor Por exemplo É melhor mandar 9,4 Sulted Do small Do que esses Eyes e X Porque tem 8 Nego Para passar o seu Shove Do small Só tem eles E nesse field A gente vê Muitos caras Foldando Então Se você pegar Uma retinha De city and go Com 5,6 blinds Você consegue fazer O nego Foldar Porque ele vai ter 12 Entendeu? 15 Então você ainda Tem poder de fold Sobre ele Então é bem tranquilo Eu estava com Um pensamento errado Que eu Melhorei até esses dias Que, por exemplo Eu estou do UTG E na rodada seguinte Eu já vou ser big E small Vamos supor Eu tenho 9 blinds Aí eu acabo Eu estava chovando Muita mão Marginal Esses dados Pequenos Já me vi Me chovando Até 10 e vala Sim É, e ia fazer Os exercícios Pelo IC Miser Lá também Não tem muito segredo E a maioria Da galera Tem dificuldade Na reta mesmo Que isso é normal Seu early game Está bem bom Que eu já acho Que é um bom começo Seu gráfico lá também Legal, parabéns Mas eu pego Muita galera Que vomita Que faz umas loucuras Coisas que você Não está fazendo Então já é bem interessante E continua indo Nas aulas também E depois Se você quiser Dar o próximo passo Afunilar Mais os conhecimentos Em abril Eu vou lançar A próxima turma Do curso E vai estar Num valor mais acessível Que da última vez Eu mudei algumas coisas E é isso Vai ter teoria Vai ter live play Vai ter tudo lá E continua assistindo As aulas Com certeza Você vai evoluir Com certeza As aulas são muito boas E está me ajudando bastante Porque tem muitos programas Que eu não tenho acesso Estou tentando agora Comprar o programa de apoio Sim Mas lá é É um estudo mais avançado Que eu não consigo fazer sozinho Entendeu? Sim É, mas esses limites Que você está jogando É tranquilo Ser sem software Por enquanto É de boa Tranquilo então Beleza, Jorge Obrigadão aí Espero que eu tenha te ajudado Obrigadão a você Pela oportunidade aí Tamo junto aí Um abraço Até mais E aí Tchau